E no comentário de hoje, Ricardo Caldas destaca como o auxílio emergencial movimenta a economia de todo o país. Bom dia, Renata. O nosso tema de hoje é sobre o auxílio emergencial. Lembrando, Renata, que na última sexta-feira, mais de 2 milhões de beneficiários receberam já uma parcela desse auxílio. Esse auxílio é extremamente importante e ele é justamente destinado àquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas de baixo orçamento. Então, nós tivemos uma autorização do Congresso para esse auxílio de alguma coisa em torno de 44 bilhões de reais, que, com isso, o Poder Executivo distribuiu, selecionou os beneficiários e distribuiu em pagamentos em média de 250 reais, mas indo desde 150 até 375 reais, dependendo da situação de cada indivíduo. Alguns já são beneficiários do Bolsa Família e por aí vai. Então, há uma diferença entre o auxílio desse ano e o auxílio do ano passado, que beneficiou em torno de 68 milhões de pessoas e tinha um orçamento grande lá de quase 300 bilhões de reais. De qualquer forma, Renata, o que importa é que esse auxílio movimenta toda a economia. O recurso não fica com a pessoa que recebe, porque ela vai gastar em algum lugar, seja no mercado, seja na lanchonete, seja numa mercearia, onde for. E, com isso, esse recurso circula em toda a economia, gerando emprego e gerando renda. Portanto, o auxílio emergencial é benéfico, que gera o que nós chamamos de economia de um efeito multiplicador. E todos são beneficiados por ele.